A pesquisa de estimativa de safra, a PES, é um raio-x da citricultura. Anualmente, entre janeiro a março, os agentes de pesquisa do Fundecitrus visitam propriedades do cinturão citrícola, tudo isso para atualizar o número de árvores produtivas e não produtivas, replantas, novos plantios, erradicações e pomares abandonados. O processo começa já na entrada da propriedade. Ao chegar, o veículo passa por uma desinfecção, para evitar a disseminação do cancro cítrico. Já dentro da propriedade, o agente precisa encontrar o talhão que foi sorteado. A contagem é feita dentro do carro mesmo, trafegando a uma velocidade bem baixa, os agentes vão contando as plantas em suas respectivas idades, tudo com a ajuda desse equipamento e que funciona através desse controle. Na sequência, em meados de março até o final de abril, é a vez de procurar a árvore para ser derrissada. Esse ano, em todas as propriedades do cinturão citrícola, a laranjeira derrissada estava na 15ª rua, e nessa rua, ela foi a 25ª planta. O processo é dessa maneira para que a escolha da árvore seja aleatória, ou seja, que não tenha nenhuma interferência do agente na escolha da planta. Encontrar a rua e depois a planta correta é apenas o início do processo. Depois vem o momento da derrissa. Mas quem vai explicar para a gente o que é isso é o Fernando Delgado, ele que é supervisor técnico. Fernando, profissional, quando chega aqui na árvore para fazer a derrissa, ele vai fazer o quê? Bom, a derrissa simplesmente é a colheita de todos os frutos dessa planta. Sendo ela de 1ª florada, 2ª florada, que são variedades de tamanhos diferentes, flores e chumbinhos. Feita essa colheita, todo esse volume é ensacado e levado para o nosso barracão lá em Araraquara. Calma aí que a gente já conta para você o que vai acontecer no barracão. Antes disso, é importante entender que os volumes retirados das árvores vão ser cadastrados em um sistema, que vai saber, através de um GPS, aonde está cada saco de laranja. Em seguida, um profissional com acesso a esse sistema é o responsável pela retirada desses volumes e depois levá-los para o barracão. Agora sim, chegamos no barracão. É aqui que chegam os frutos das árvores derrissadas de todo o cinturão citrícola. Bom, aqui no barracão nós vamos receber esses volumes, nós vamos pesá-los por planta, depois nós vamos separá-los por florada e contar quantos frutos tem por árvore. E na última etapa nós vamos conseguir obter a quantidade de frutos e o peso médio de cada fruto por região, variedade e idade. Esses frutos são separados por florada. Os frutos maiores são de primeira e segunda florada, ou seja, aqueles que começaram a aparecer na planta entre julho a novembro do ano passado. Já os frutos menores e também os chumbinhos, aqueles bem pequenininhos, são os frutos mais jovens, de terceira e quarta florada, que surgiram a partir de dezembro do ano passado. Uma vez separados, eles são pesados nas caixas. Nessa altura o sistema já tem informações de quantos frutos cada árvore vai produzir por florada e também o peso médio desses frutos. Com esses dados, mais a projeção de tamanho dos frutos e também a taxa de queda, é possível fazer a estimativa de safra de laranja. E é assim, nesse processo que envolve mais de 100 pessoas, que o Fundecitrus lança anualmente a estimativa de safra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL